Em maneira de combate e prevenção ao Covid-19, o Corpo de Bombeiros do município de Rolindimura emitiu algumas normas de prevenção para os comércios que estão autorizados a atender ao público. Basta o empresário entrar no site do Corpo de Bombeiros e fazer a emissão da normativa com as restrições. Foi estabelecido a princípio, no primeiro, que era 10% da capacidade total que poderia estar frequentando o comércio. Em seguida, um ou dois dias depois, esse número foi ampliado para 25%. Foi quando nós fizemos aquela campanha que foi no estado inteiro, na quarta-feira, se não me engano, e afixando em alguns comércios a quantidade de público que poderia ser atendido naquele estabelecimento. Posteriormente, na sexta-feira, se não me engano, esse quantitativo se ampliou novamente, passando para 40%. Então, nós orientamos os empresários que estão aí no ramo essencial, que reimprima o nosso certificado, que ele vai aumentar a quantidade de público limitado para aquele comércio. Além da limitação de pessoas dentro de cada comércio que está atendendo a população, é de importância que os trabalhos de higienização continuem. A questão da higiene nas mãos, máscara, isso aí continua normal. O que teve alteração foi simplesmente a relação do quantitativo de pessoas que aquele comércio pode vir a atender. e sempre lembrando que deve ser manter a distância das pessoas que estão frequentando. E existe uma diferença o seguinte, tem um decreto municipal que ele estabelece, por exemplo, acima de mil pessoas, pode atender até 50, entendeu? Tipo, aquele mercado que tem acima de mil metros quadrados, ele pode atender até 50 pessoas. Então, assim, esse decreto municipal, se eu não estiver enganado, ele vence em 5, dia 5 agora. Então, vencendo esse decreto, ele não sendo prorrogado, entra a nossa legislação em vigor. E aí, o empresário, então, a gente aconselha o empresário a estar reimprimindo o nosso certificado, que ele vai sair com a quantidade de pessoas que ele pode estar atendendo.